No início da tarde de segunda-feira, este acidente foi registrado na Avenida Tupi, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Se envolveram na colisão este automóvel Sonic e esta motocicleta. O homem que conduzia a motocicleta sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhado à casa hospitalar. A condutora do automóvel não sofreu ferimentos, mas por ser gestante, foi encaminhada à unidade de pronto atendimento para avaliação médica.